Hoje em Brasília, no 20 de novembro, em manhã da cidade de Brasília, é o Feiertag. Em São Paulo, em 120 estados, é o Feiertag. Em Rio de Janeiro, se não é mais de 90 ou 92, mas em Salvador da Bahia, onde a maioridade da população africana é. Em São Paulo, em São Paulo, é a maioridade da cidade de Brasília, o que é o Reino de Brasília, como se chama, não é o Feiertag. Mas eu pensei, eu devia fazer isso, e isso é preciso. Então, eu te agradeço ao Dia da Consciência Negra. Em Brasília, desde 2013, já desde 2013, já começamos, e não é um sucesso, é um 125 anos de Esclavagem de Esclavagem. E aí você tem esse Symbol, a década de homens africanação africana. E aí, para dizer, que não é um homem como essa mulher aqui, a senhora, Hámos essa década não. Isso é um muito importante para a mulher, como a senhora, porque o Candomblé foi aberto. Por que, embora a maioridade da população do Brasil é africano, eles são sempre mais indescribidos, eles são sempre mais indescribidos, e a religião com a africanação, é sempre mais verificado, no ano 2017. E o problema, eu digo, em Brasília, ou em muitas pessoas, eu já me conheço muito tempo com esse tema, algumas pessoas têm tentado explicar, que a escravagem foi possível, porque os escravos africanos eram passivos, e só por isso foi possível. E isso é uma sensação fria, porque isso não acontece, não acontece, porque as pessoas lutaram sempre lutaram. Até 1919, e hoje ainda, houve sempre o Quilombos. O Quilombos era uma sédula de flores escravos, e o conhecimento de todos, era o Palmaris. O Quilombo de Palmaris, que conseguiu sobre 100 anos. O Quilombo de Palmaris, que conseguiu sobre o Zumbi. O Quilombo de Palmaris existiu já antes de Zumbi. Ele não foi de Zumbi, ele foi até hoje, ele foi até hoje, ele foi embora, ele foi depois versclavado, e ele foi depois depois de Zumbi. Zumbi, ele foi esse nome, porque ele foi um grande herald. E o Tragico é assim, na minha época na escola, e eu fui na época da Militária na escola, na Brasília, todas as histórias sobre Afrika, tudo o que a gente aprende sobre Afrika, porque da Afrika de Sklaven, e da Afrika foi a religião de pessoas, que menos inteligentes eram. E isso é uma história muito tragica, essa história, que é loucada. E isso pediu muito tempo, muito tempo, um isso a liderar. Em 1804 foi em Haiti uma grande revolução. Isso é um desfaleza, que foi em Haiti, que foi em Haiti, porque Haiti foi uma francesa colônia, e que os haitianos também pensaram em liberdade, igualdade, fraternidade. Napoleão já tinha gostado para a França, mas desde que o momento em Haiti também queria, eles encontaram um Arzt, ele se chamou Gobineau, e aí foi a ideia de três rascos, o branco, o branco e o branco. E assim, desde minha criança, eu sou uma única, eu tenho uma história, porque os nossos corpos são, porque os nossos corpos são, porque os nossos corpos são, e porque eles precisam ser usados, porque eles deveriam ser presidido, porque eles deveriam ser a nossa inteligência, como a sua inteligência, e a nossa corpão, foi sempre o nosso cidadão de nossa Maldicação. Em Alemanha, em 1863, houve uma revolução de trabalhadores. E tudo o que aconteceu em Europa, foi alguma coisa ruim para Afrika. Todos os passos foram para Afrika. E também a Diaspora. Em 1804, em Haiti, foi uma revolução que aconteceu em Brasil. E eles sabiam, o que aconteceu em Haiti, também pode acontecer em Brasil. Então, a regula foi para isso, que isso pode acontecer, por que eles foram para o Brasil. Eles foram para o Brasil. Esses Européer, eles foram para o Brasil, eles foram para o país, eles foram para o país, eles foram para o crédito, eles foram para todas as possibilidades. Afrikaner não. E o único objetivo foi, a maioridade da população, a verão, para que eles sejam os privilégios de pessoas, que eles eram escravos. Eles foram para o Brasil. E assim aconteceu, que em 1882, eles foram para o Brasil, um apenso de Portugal. E quem conhece a Brasilia, não conhece, não conhece, mas não conhece, que realmente nosso primeiro kaisa, era o Sozinho do Senhor de Portugal, Pedro I. Portugal, o Senhor João VI, perdeu o Brasil para o Pedro I. Depois foi Pedro IV em Portugal, e se casou com seus filhos. e que essas pessoas, elas foram para o Brasil, e que eles foram para o Brasil, e que eles foram para o Brasil. Então, que as pessoas não passives foram passadas, um bom exemplo é um Evolta dos Maléis, que foi em Salvador, que foi em Salvador em 1835. O que é típico que o Sr. Volta dos Malaes não era, eram muitas pessoas, que eram muslims. Eles poderiam ler e escrever, havia muitos pries. O Sr. Volta foi muito conhecido e muitas pessoas foram tontos, quase todas. Eles precisam de Brasilem, porque... Depois de tudo isso, muitos ainda não tinham ficado. Mas o típico é que eles poderiam falar em Arabs, falar e escrever. O contrário do Português. Não é só em Salvador, que tinha sido encontrado. Essa revolta, esse interesse sempre e sempre. Um outro bom exemplo aqui é 1836. Os negros de Lanceros. Muitos brasileiros conhecem isso não, porque... Essa história de nossos escritórios, de nossos escritórios, de nossos escritórios. Eles não queriam ler. Os negros de Lanceros eram em Rio Grande do Sul. E esses homens, esses homens, eles foram verspõem a liberdade. Se eles para o Brasil, em Paraguai, eles conseguiram a liberdade. Eles poderiam ter liberdade. O que eles também não encontramam. E então, eu fui em Salvador, onde eu fui na maioria das tempo. Onde eu sempre me queira. Eu fui na parte da, na parte da SPD. Eu achei isso muito bom. E então, eu escrevi aqui também, porque a parte da SPD, porque a parte da Alemanha, na parte da Alemanha, da Alemanha, na parte da Alemanha, foi ofizial 1875. E dois anos depois, foi 1877 a sociedade, a sociedade protetora dos desvalidos em Salvador. Offiziell, eram essas organizações que não eram políticos. Eles não deveriam. Eles deveriam não. Isso foi um dos verbos. E então, eles encontraram sempre um Tarno. Entweder eram religiose, ou seja, katholische, mas, quando eu estava lá, eles me disseram, que eles deveriam ter. E isso é um dos dos bairros. Eu não posso dizer que isso era um Tarno. Mas, quando o Brasil era um Tarno, quando o Tarno era aberto, quando as pessoas foram contratados, eles eram também, quando o Tarno era um Tarno, mas, eles eram sempre me falaram, eles eram apenas um Tarno. Isso foi um Tarno. Isso foi um Tarno. E então, no 13. Mai, 1888, foi finalmente a escrava-se oficial em Brasil abgeschávido. Mas, finalmente, pela escrava-se da escrava-se, eles não conseguiram a chance. Eles disseram, ok, eles deveriam ir, mas para onde? Sem escola, sem bíblos, eles não eram mais Afrikanistas. E, finalmente, após a escrava-se abgeschávido, eles deveriam ir para a escrava-se, porque eles deveriam ir para a escrava-se. E a escrava-se foi arm, porque eles deveriam ir para escrava-se. Eles deveriam ir para escrava-se. A escrava-se, 18 meses depois, 15. November 1889, a monarquia em Brasil abgeschávido, então a república foi apos. A escrava-se, que foram escrava-se, ao contrário dos Estados Unidos, onde já tinha escola, que tinha escrava-se. Mas, sempre, uma escola, isso não aconteceu em Brasil. A escola em Brasil, que houve a escrava-se, que também escrava-se. E isso não foi muito. A escrava-se, que foi muito importante. A escrava-se foi muito bom. Porque aqui na Europa, estava em Iluminismo. E a escrava-se, a escrava-se. A escrava-se, a escrava-se, a escrava-se, a escrava-se, a escrava-se, a escrava-se. A escrava-se, a escrava-se, E claro que as crianças, se alguém qualquer um Schwarze, deveria estar lá. Eles deveriam ser indiscriminado. Você não deveria dizer, que você era um Candomblé, ou que você acredita. Um bom exemplo também de discriminação. Capoeira foi também verboten. Tudo isso em relação à Afrika. Isso foi simplesmente ruim. No entanto, muitas pessoas gostam muito gostar de acreditar em Brasileiro, mas não é verdadeiramente. Uma pessoa importante do Brasil foi Luiz Gama. Luiz Gama foi criado em Salvador e foi criado por seu próprio pai. Ele foi criado em Salvador, e com 10 anos foi criado por seu próprio pai. Ele tinha a sua culpa, ele tinha a sua culpa. E então ele foi criado em São Paulo. E com 17, ele aprendeu a ler e escrever. E ele foi uma pessoa importante, uma pessoa importante, uma pessoa importante. Ele foi um Abolitionista. Ele foi um Abolitionista. Ele foi um Abolitionista. Um Abolitionista, ele foi um Abolitionista. Ele foi um Abolitionista. à sua mãe, por essa possibilidade. Ela era uma grande lutadora, a Luisa Maim. Todas essas histórias que eu tenho hoje, que eu tenho hoje em contato, não seria tudo possível, se nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos. Abdias do Assmento, que é um grande intelectual, um grande pensador, um político, um político, um grande leitor, um grande meister, que foi contra a Discriminação da Brasília. Ele foi com uma afro-americana verheiratada, e ele foi um dos vereadores, que nós chamamos de Pan-Africanismo. Ele foi um muito importante. Agora, em Salvador, tem uma biblioteca, que seu nome tinha, a Biblioteca de Dias do Assmento. E o que é bom, é que é que você encontra em bibliotecas de Dias do Assmento, que você encontra em outras bibliotecas de Dias do Assmento. E isso são também histórias sobre Afrião. E uma grande, uma grande, uma grande, uma grande, uma mulher, ela é Lélia González. Ela foi um antropólogo, um cientista, um sociólogo. Eu não conheciava ela, ela tinha conhecido em Rio. Eu não conheciava ela, mas com o projeto de Dias do Assmento, que o dia do Assmento de Dias do Assmento, um antropólogo do Assmento, que era uma consciência negra. Porque antes, ele foi feita por um 13 de Maio. E quando, ele foi pensando que isso não estava realmente. Porque, realmente, eles precisam ser dos próprios, E não a Princesa Isabel, a vergonha de Gürtel, que realmente realmente uma pragmatização de Tatsa faz. Ela disse, porque ela viu, que não era mais diferente. Ela teve muito pressão da Europa, que agora tinha uma organização de trabalho, que as pessoas precisam pagar em Brasileiro. A escravaria era muito mais difícil. E essa foi a Lélia González. Ela me disse, que ela também era uma mulher mulher, porque a história do racismo e do discriminação, ela era uma mulher mulher muito pior. Ela foi a mulher que foi criada, ela foi criada, porque ela poderá ter crianças. Ela poderá ter suas filhas. Ela poderá ter suas filhas muito mais difícil. E assim surgiu o Mãe Negra, que a bebida de sua filha para os filhos dos escravos, que tinha sua filha. Então surgiu muitas pessoas com amor e o amor. Muitas mulheres têm as crianças, porque não quisessem, que elas não quisessem, que elas não quisessem. Muitas mulheres foram foram roubados. Muitas mulheres foram foram expostadas para a rua e foram prostituidos, um dinheiro para o seu escravo de escravo. E assim se está com a mítida, uma mulher que é uma mulher que é mais divertida e quer ter sexo. que nós temos ainda mais uma grande importância dessa mentalidade, dessa história, e existem no Brasil pessoas, que ainda não acreditaram. E Lele Gonzalez diz, como são a maioridade da Bevölkerung, e como se verifica uma venda por um produto de mulheres? Por que uma uma mulher, não apenas na sua casa, não apenas na sua família, como uma menstruação. É assim como se as mulheres não menstruam. Isso eram apenas os jovens, que realmente são as pessoas, mas privilegias. E é claro o significado do sentido do sentido. Es sichert um gewissem privilégio de população, menschenrechtsveratório. E isso é o que muitas pessoas não vão perder, hoje em Brasil. E por isso eu tenho que Lélia González würdigen. Isso é muito importante. E o que você faz? Então, como eu já disse, não são apenas apenas pequenas, mas são organizações, que fazem muito importante, que são muito importante, que fazem muito importante. Eu falo aqui, porque hoje em todo mundo, eu posso falar sobre todos os países por todos os países, como elas fazem. Uma organização política é o French Negra Brasileira. Eles fizeram política de 1931 até 1937. Eles fizeram as negras, que eram as mulheres. O que é ruim, a história da Slaveragem em Brasil, é que a origem, a coragem, a coragem, a coragem, a coragem. Eu digo assim, que a gente pode entender que talvez, que, por exemplo, os judíos, que eles farão, que eles estão ainda mais discriminados, mas eles podem se verificar. Se alguém se vê algo diferente, se vê algo diferente. Isso pode verificar. Então, as nossas melaninas não, as nossas coragem. Nós não podemos verificar. E, as pessoas pensam, que essa relação entre o branco e o branco e o branco, nós precisamos da Jeddah Conscientian, da Conscientian Negra, porque as crianças, as mulheres, os pais, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, eles não conseguem com o trabalho, porque eles não têm dinheiro. E assim é esse Teufelskreis de Diskriminierung, Armut, menos Bildung e garantir um parte da população de seus privilégios. E 1974, essa Grupo aqui, da Ilea Ye, Ilea Ye macht politica, mas de outra forma como a brasileira Ilea Ye. 1974, das war a Zeit da Militärdiktaturas, uma das difíceis da Militärdiktaturas, ganz Lateinamerica, e o Brasil foi também não melhor, eles grunaram essa Grupo, porque, offiziemente, no Brasil, no Carnaval, no Salvador, tinha diversas Grupo, onde as pessoas, eles não poderiam participar. E então, eles disseram, vamos fazer nossa própria Grupo. E então, com a Bedeutão, de Yoruba, Ilea, Aie, porque, para a Yoruba, tem o Orum, e 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 1988, isso foi realmente algo muito especial, porque aí está o Instituto de Schwarzenfrauen da Gelédez. Isso foi o fim da Militário-Diktatória, 100 anos da Abschaffung da Sklaverei, mas você deveria finalmente falar sobre o Rassismo. E a Sueli Carneiro, talvez, verratei, talvez vocês possam ir aqui no próximo ano, porque nós conseguimos. Então, eu peço todos os dias, que ela também aqui. Ela grunha esse Instituto. E a Gelédez, a Gelédez, a Gelédez-Masca, ela se preocupa com a sociedade em Afrique para as mulheres. E eles fazem muito, muito trabalho. E eles estão em São Paulo. E um outro aspecto politico, em 2004, você precisa de Quotas em Brasil. em Brasil. Esses Quotas Haciais, tem muita discussão, e algumas pessoas estão dagegen. Isso é muito engraçado, porque, curiosamente, entre 1968, a toda hora da Militário-Diktatória, سبem com a Universidade. na Universidade de Coelho. Na Universidade, em Brasil, Para as crianças da maioria das большilpe dos grandes dos grandes coelhos. da agricultura e do curso. E isso pode ser um trabalho que se chama Lei do Boi. 50% da universidade pública pública. E é isso é verdadeiro, é corretamente, que nós também temos o curso de Haciais. E nós precisamos ainda. Mas eu espero que nós não precisamos mais precisamos, mas eu acho que nós não precisamos mais precisamos. Mas eu acho que solangem nós discriminados e solangem todos os advogados, os advogados, os professores, os professores da Universidade, os professores, que são rassistas, e que tentam sempre nos derrotes, tentam nos nossos filhos, que eles não são wertos, nós precisamos. Nós precisamos de Arztes, que nos behandem com respeito. Nós precisamos de Arztes, que nos behandem com respeito, e não se acham e acham, que é uma pessoa que é uma pessoa que está se schulda, que é uma pessoa que está se schulda. É por isso que é muito importante, os aspectos do Brasil. Como eu disse, muitas pessoas não sabiam sobre esse Lady do Boi. Na verdade, quem a militar-dipítica tinha, não tinha nenhum acesso à Bildung. E muitas coisas aprenderemos depois. O que as pessoas fazem as pessoas? Eles fazem trabalho, eles preparam as pessoas para as urnas. Eles falam sobre o Reito. Eles falam muito apenas sobre os bürgeres. Muitas pessoas não conhecem isso. Eles falam em relação ao redor, em Austausch, Empowerment, e em Kulturprojeto. Ou seja, dekolonização. E a dekolonização da mentalidade. E não só no Brasil. Porque nós vivemos em uma uma vida. E nós precisamos respeitar. E então, se eu dizer, minha obra não é só para o Reito, mas para todos que querem, todos que querem, que querem. Então, nós estamos aqui. E aqui, eu tenho um exemplo de Ilea Ye. Ilea Ye. Ilea Ye. aqui, esse Triad. Esse grupo Quilomboje. Aqui, eu tenho um livro de Quilomboje. Aqui, eu tenho um livro de Quilomboje. Ele se chama de Quilomboje. Ele se chama de Quilomboje. Ele se chama de Sweet одas. Aqui, em 입actera muito. E tem mais dito. Aqui, o Henrique. E eu tenho um livro de Quilomboje. Eu tenho um pequeno de Quilomboje. E um tempo 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 um tempo. E um tempo de Quilomboje. E um tempo de Quilomboje. Das hängt mit der Kolonialisierung. Alle Begriffe, die mit Schwarzen zu tun, sie interpretieren und zeigen, das kann auch eine positive Bedeutung geben. Hier ist in Salvador, das ist ein Markt. Vier Schwarze von Schwarzen von der Seine. Und hier ist die erste Gruppe. Es gibt in Salvador und ich glaube in Ceará auch, was man die Unilab, Universität der Integration. Hier sind alle Afrikaner und Afro-Brasiliener Schüler. Diese Studenten, die aus Afrika kommen, dürfen in Brasilien kostenlos studieren. Und das war hier genau heute vor einem Jahr, November 2016, die erste Gruppe, die das geschafft hat. Ich war dort, dann habe ich dort erzählt über die Afro-Deutschen. Und sie waren sehr begeistert. Ich werde bestimmt wiederkommen. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Bildungsarbeit machen, und zwar für alle. Und es geht weiter, Bildungsarbeit, also das ist nicht nur in Bahia. Das hier, Afro-Gauschen. Wir wussten manchmal damals nicht, dass es auch in Sud oder in Argentinien, in Chile, Mexiko, auch Leute gibt. Das wurde uns nicht erzählt. Hier ist der Institut Steve Biko, das 2017, 25 Jahre, arbeitet als kleiner Junge, aus der Laune, irgendwann von Studenten, von der Bundesuniversität von Bahia, wie sie sagen, die Mehrheit. Und das war zu meiner Zeit auch an der Union. Also wir waren in Salvador, wo vielleicht 85% der Bevölkerung Schwarze ist. Man kennt sich Schwarze Studenten an der Union. Sie waren ganz, ganz wenig. Und sie sagt, solange wir das hier haben, müssen wir über Consciencia Negra sprechen. Und das läuft. Also langsam wird es immer und immer besser. Ich gucke nach der Zeit. Dann sage ich so, Schwarze Wurzel der Freiheit, wie Donny von Yelada sagt. Dann sage ich Aschee. Und wie gesagt, das sind noch ganz kleine Tipps. Und jetzt können wir profitieren, dass der Flas hier ist. Und der erzählt ein bisschen von der Candomblé, dass viele Leute glauben, dass was böse ist, Teufelsachen ist. Spätantnista. Obrigado. Vielen Dank.